Meio dia e 10 minutinhos, a gente vai voltar a falar com Tatiana Sobreira, que vai agora trazer pra gente as informações nutricionais daquele monte de comida que ela consumiu, tá? Daquele monte de comida que a vizinha só tá comendo até agora, que acabou tudo, terminou tudo, ainda tem comida lá atrás, ainda bem né Tatiana Sobreira, porque você tava comendo tudo hoje, tá um pac-mei você hoje, viu? É massa, isso tudo é pra demonstrar também que além do valor nutricional, o alimento também é delicioso. A Monique vai explicar pra gente agora, esse livro aqui que o Mesa Brasil também comercializa, não, distribui né? Distribui, aqui eu tenho os alimentos e o valor nutricional. Explica pra mim, olha, eu estou em casa, não quero desperdiçar, ou sou comerciante, o que que eu não devo desperdiçar e consumir integralmente, Monique? Então, todas as frutas maduras você consegue aproveitar elas integralmente, os pães amanhecidos, leite talhados, pés e pescoços de galinha, aqueles ossos que você não ia mais utilizar, você também pode utilizar pra fazer caldo de carne. Qual o valor nutricional desses alimentos? Então, todos os alimentos que você consegue aproveitar integralmente, ele tem uma rica quantidade de nutrientes, seja ela de fibras, de vitaminas e minerais, são muito ricos. Um exemplo desses alimentos que não se perde com o cozimento e nem com a fritura, são esses que você preparou aqui pra ceia natalina, né? Exatamente, o jirimum, por exemplo, é um alimento com a caloria muito baixa e que a gente consegue utilizá-lo pra fazer diversas receitas, desde receitas doces, como cremes e doces de jirimum, até mesmo o bolo de casca de jirimum, como a gente fez, e o vatapá de abóbora. Não podemos confundir que os alimentos que podem ser reaproveitados não são aqueles que estão estragados em feiras e mercados, e supermercados também, e sim alimentos que estão rígidos e com a casca e com a aparência normal. O alimento que está em processo verde, por exemplo, a banana verde, o teor de potássio é alto? É sim, o teor de potássio da banana verde ali é bem alto e dá pra gente fazer diversas receitas mesmo com a banana verde, hein? A pele agradece? E muito. Cabelo? Muito bom, ficava muito brilhoso o seu cabelo. Então é de dentro pra fora que o alimento resolve, não pegando o alimento e passando no rosto, como a gente vê por aí. Exatamente, você tem que consumir esse alimento, ingerir mesmo, não adianta fazer aquelas ideias de passar o alimento no rosto que não vai resolver. Então, um exemplo, vamos lá pra fora, aqui no galpão do Mesa Brasil, o gato pode ir mostrando lá. Nós temos aqui uma devido a safra e entre safra, a gente descobre aqui, por exemplo, nós estamos na época de melancia. Essa melancia que vem aqui, eu noto que elas já estão maduras, mas a melancia, o valor nutricional da melancia. Isso, nós estamos num grande momento da melancia no nosso estado. Ele é um alimento que é com uma caloria muito baixa, em função dele ter bastante água, Ela é um alimento que tem bastante nutrientes, ela ajuda muito no emagrecimento, um alimento muito rico em fibras, principalmente a entrecasca. E como nós estamos falando de aproveitamento integral, a melancia também é um alimento que a gente consegue aproveitar integralmente. Aqui então, nós percebemos que as instituições cadastradas, o nível aí de alimentação com qualidade, alimentação balanceada, Seguindo o índice aqui da cartilha, que eu vejo alimentos que podem ser aproveitados integralmente, Que você diz, é a folha do couve, quais são os outros alimentos? Sim, a gente consegue aproveitar os talos de folhas, talos e folhas de couve, ramos de rabanete, ramos de cenoura, A cenoura raladinha, até mesmo a casca da cenoura, todos esses alimentos você consegue aproveitar eles integralmente. O intestino faz bem para o intestino? Faz muito bem, todos os alimentos que são aproveitados integralmente, eles são riquíssimos em fibras. Então, ajuda sim no intestino. Para quem não sabe, cozinhar de 5 a 11, então, é uma oportunidade aqui no mesmo Brasil? Muito bem, uma ótima oportunidade, você vai estar recebendo a nossa cartilha, você vai estar aprendendo várias receitas, Desde as receitas doces e as salgadas também. Agradeço, Monique, e olha, lembrando que o livro é esse daqui. Posso ficar com ele já? Posso. Esse daqui já é uma oportunidade, olha, para você aprender como cozinhar e não jogar fora. Afinal de contas, Manaus é uma das 10 capitais no Brasil, que está com índice de obesidade gigante. Como é que eu faço para conseguir esse livro ou entrar em contato com o programa já executado, que é o Mesa Brasil? Sim, os telefones de contato do programa é o 3234-1598 ou o 3234-1795. Qualquer instituição pode chegar aqui? Sim, você pode ligar para a gente que a gente vai passar todo o trâmite, todos os documentos que a gente precisa para você se cadastrar. Quem pode participar desse curso? Todas as pessoas podem estar solicitando o curso, basta mandar um ofício para a gente e a gente monta a turma com essa comunidade, essas pessoas. Então vamos anotar de novo o número do telefone aí direitinho, papel e caneta na mão, telefone e o contato também de e-mail? 3234-1598 ou 3234-1795. O telefone está na tela, vê se não dorme no ponto, afinal de contas o Natal e a economia no final do ano, vale a pena, não vale Monique? Vale muito a pena, são receitas muito econômicas e de um alto valor nutricional. Amaral e Márcia, essa é a dica então para o nosso telespectador do programa, agora eu vou ficando por aqui. E a você que quer fazer uma boa ação, faz o seguinte, o Mesa Brasil também aceita instituições que queiram doar material também descartável ou não descartável, material que você pode, seu óleo aí na sua empresa que já está querendo vencer, traz para cá, seu leite também que está com um pouquinho de avaria, aqui eles aproveitam também. Tem muita gente precisando de uma boa ação nesse fim de ano. Afinal de contas, um alimento saudável é aquele que você traz, não só de fora para dentro, viu? De dentro para fora na sua ação. Eu fico por aqui. Amaral e Márcia, até amanhã, de qualquer ponto de Manaus. Pera lá, pera lá, pera lá, não termina não ainda, termina não. Anota aí agora, tem que trazer uma cartilha dessa para mim, uma para Amaral Augusto, outra para Luana Lima, por favor, tá? Traga uma dessa para mim, por favor, porque eu sou dona de casa. Quatro cartilhas então? Três cartilhas, três cartilhas. Porque o Ivan Nascimento também está querendo uma, são quatro agora. Traga um bocado. Para quê, Márcia? Para o dele sim, fazer a educação alimentar dele, o Ivan Nascimento. Porque eu sou uma dona de casa exemplar. Pode deixar, pode deixar. Eu cozinho todos os dias para o meu marido, entendeu? Para ver se eu cozinho. Ô, Amaral, ô, Amaral. Oi, oi, Márcia. Oi, Márcia, olha só. Eu vou fazer misto para o Robson, meu filho. Eu acho, como eu falei logo no início da minha participação, é hora da Márcia curar a pirola dela. Não sei que pirola é essa, eu não entendi ainda. Eu acho que ela vai parar de fazer misto para o meu amigo Robson. Eu acho que a principal cura é essa aí, Tatiana Sobreira. É isso aí. Tchau, gente. Tchau. Super beijo. Obrigado, Tatiana Sobreira, pelas informações. Márcia Lasmar, é extremamente importante a gente levar esse tipo de conhecimento ao nosso telespectador. Tem muita gente que não aproveita esse espaço e não dá, na verdade, o valor que é necessário a essa informação desse projeto que é executado, o Mesa Brasil, que diz respeito ao reaproveitamento de boa parte dos alimentos que acaba parando no lixo. É muito sério e é muito importante. Vou te dizer por quê. Segurança alimentar hoje é um problema globalizado. O mundo está tentando entender como é que vai se fazer para alimentar essas 7 bilhões de pessoas, que daqui a pouco vai interar 10 bilhões. Como é que a gente vai alimentar todo mundo? E aí, no momento em que se passa a ter essa preocupação, que a gente às vezes acha que o problema está só ali na nossa casa, né? No momento em que eu descasco uma banana, por exemplo, como a banana joga a casca no lixo que pode ser reaproveitada para uma infinidade de produtos. Ou a semente da abóbora, por exemplo. Semente de abóbora. Sabe o jirimum que você pega ali, que você tira? Tem três partes ali. A casca, a polpa e a semente. Todas as três são reutilizáveis. Todas as três podem ser usadas. Aliás, Marcelo, você já comeu semente de abóbora sequinha, assim? Torradinha. Torradinha, com aquele salzinho. Fica uma beleza. Ô, Amaral, quando eu tomo cerveja, que é mentira, que eu nem tomo. Fica uma delícia, realmente. É muito bem aproveitada. Agora, eu quero lembrar aqui que o meu querido pai, Arthur César, faz muito doce de abóbora, viu, Amaral? E faz o doce com a casca. E quando ele faz o cozidinho dele, ele também faz o cozido daquele bem caprichado com casca também. 3234-1598-3234-1795 são os telefones do projeto Mesa Brasil Amaral, que eu vou receber minha cartilha aqui, que é muito importante para o Teixeira deixar de comer o misto, coitado. Vai, Amaral! Será que vai? Olha, a gente bota essa imagem de novo aí da feira da Manaus Moderna aí, diretor. Próxima Feira da Banana, olha, também é uma questão de conscientização do comércio, que muitas vezes prefere deixar estragado do que fazer doação. Sabe que o produto vai estragar, sabe que vai perder tomate, sabe que vai perder banana, sabe que vai perder gerimum, sabe que aquilo vai parar no lixo. Mas prefere deixar estragado do que fazer uma doação para uma ou outra instituição que precisa. É alimento que vai para o lixo, sabe. É o trabalho do produtor rural que não vai ter serventia nenhuma. E é lamentável que isso ainda aconteça e aconteça muito, como a gente observa aqui nas imagens, aqui em Manaus e em todo o nosso país. Que pena! Realmente é lamentável que isso ainda aconteça. São 12 horas e 20 minutos. Destaque de polícia, Márcia. Uma senhora de 45 anos foi assassinada na comunidade Novo Milênio Amaral, na norte da cidade. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o repórter Fred Rocha, na tela do Agora. Era por volta do meio-dia quando o crime aconteceu. Segundo informações de moradores aqui da área, o carro com os suspeitos parou ali, na entrada da rua. Logo depois, um deles desceu, fez todo este trajeto. Logo em seguida, entrou aqui, nesta área, onde dá para os fundos da casa da vítima. Aqui ele passou neste corredor, como se já soubesse aonde encontraria a vítima. Logo que ele chegou no quintal da casa dela, ela estava ali fazendo alguns afazeres domésticos, e pegou ela de surpresa. Desferiu três tiros de pistola. Amélia Maria de Castro Brito, de 45 anos, morreu na hora. No momento do crime, estavam dentro da casa as duas filhas e outras duas crianças. Esta vizinha disse que a vítima era uma pessoa do bem. É estranho isso, é muito estranho, porque uma pessoa que trabalhava do trabalho para casa, não tinha atrito com ninguém, uma mulher procurou ajudar todo mundo agora para acontecer isso, é muito estranho. Ainda segundo informações de moradores, Amélia era viúva. O marido foi assassinado nas mesmas circunstâncias há três anos. No entanto, desde então, ela vivia com outro homem. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Amaral era uma viúva, né, como o Fred Rocha muito bem trouxe aqui para a gente. Há três anos o marido dela foi executado nas mesmas condições. Três anos depois, acaba que a Amélia acaba morrendo com vários tiros no quintal da sua casa aí. E aí a polícia precisa saber, afinal de contas, isso foi uma execução, foi um acerto de contas? Ela vivia já com outro homem, né, e os vizinhos no primeiro momento disseram que ela não tinha problema com nada, que vivia bem, que era uma pessoa tranquila, mas infelizmente tem alguma coisa errada nessa história e a polícia vai investigar isso, já que a Amélia morreu com três tiros e foi um assassinato frio. Foi só para isso. Ninguém foi tentar roubar nada, ninguém foi tentar levar nada, simplesmente entrou, passou pelo corredor ali que dava acesso à casa dela e acabou matando a Maria Amélia com três tiros. Amaral. A primeira observação é exatamente essa. Existe uma suspeita de que ela tenha denunciado o vizinho para a polícia. E esse vizinho acabou voltando para se vingar. É uma das possibilidades. Como a Márcia falou, ninguém mata outra pessoa com três tiros por nada. Tem algum motivo e esse motivo deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros que já está no encalço do tal vizinho, que passa, portanto, a ser o principal suspeito nesta história. Que chama a atenção, porque os vizinhos disseram que ela não tinha nada a ver, não tinha nenhuma atitude suspeita, mas às vezes a gente não sabe, não conhece quais são as relações de maneira geral que essa pessoa tem de forma geral dentro da vida e em sociedade. Poderia ter uma relação com o tráfico, poderia ter uma relação com um ilícito qualquer. Isso possa ter encaminhado a esse crime, mas também pode ter sido simplesmente vingança. 12h23. Marcelo Asmar, antes da gente encerrar o programa da comunidade, queria mostrar aqui essas imagens. Coloca aí na tela, diretor. Imagens que foram feitas e enviadas para a nossa equipe dentro de um shopping aqui da capital amazonense. Mandaram pelo nosso 98177296. Não é o shopping Manauar, onde teve aquela problemática, mas é uma praça de alimentação do Manaus Plaza Shopping. É isso, diretor? Exatamente. São duas mulheres brigando, meu amigo. Uma está sendo arrastada pelo cabelo. Está vendo lá? Estão brigando. O negócio virou moda agora. O pessoal está querendo brigar dentro do shopping, só que dessa vez não virou alvoroço. Graças a Deus, não virou tumulto. Mas o acerto ali é sério. Olha, o acerto ali é bem sério. 12h24. Foi uma baté, Amaral. É com essa imagem que a gente vai se despedindo. Marcelo Asmar, você de casa, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais a partir das 10h50. 10h50. A gente volta de tomando ter contato lá com a assessoria do shopping, mas até agora a gente não obteve nenhuma resposta. Vamos ver se a gente consegue responder até amanhã. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para você. Tchau. Tchau.